Olá, o título do artigo é a técnica língua de qualidade formacional, um estudo comparativo que se chama de duas instituições federais de ensino no Brasil. A apresentação é iniciada por Ana Beatriz Machado de Oliveira Conselha, que nos fala. Os autores do artigo foram Esther Rodrigues da Silva, IFRN, Bezos Chagas de Bezerra, IFRN, Ana Beatriz Machado de Oliveira Conselha, IFRN, Maria Eduarda Lima da Rocha, IFRN e Marcos Vinícius de Antiguação, IFRN. Introdução. A globalização é um processo que modificou as relações em nível mundial e como um dos produtos do avanço tecnológico surgiram os conhecidos sistemas de informação, que é um sistema cujo elemento principal é a informação. Seu objetivo é armazenar, tratar e fornecer informações de tal modo a apoiar as funções ou processos de uma organização. Com o uso dessas ferramentas, as empresas conseguem definir estratégias de crescimento sólido, reduzir perdas e projetar ações que possam causar grandes impactos futuramente. Os sistemas de informação que conhecemos hoje, eles são frutos de anos de evolução tecnológica e procedimental. As empresas, elas evoluíram no processo de gestão, a indústria modernizou os processos de produção e as pessoas evoluíram na maneira de relacionar, comprar, negociar e interagir com tecnologia. Na década de 1940, surgiram as primeiras iniciativas relacionadas à computação e aos equipamentos responsáveis pela automatização do processamento e armazenamento de dados. Contudo, foi na década de 1980 que as empresas passaram por um grande processo de informatização, adquirindo equipamentos mais avançados e apropriados para os sistemas entrarem em vigor. Foi a partir desse processo que ocorreu o lançamento do computador pessoal, proporcionando o desenvolvimento de aplicativos e softwares de uma maneira fácil e rápida. O artigo, ele tem por objetivo investigar a qualidade da informação em dois sistemas de informação, instituições federais de ensino, e analisar a viabilidade de integração entre eles, a uso da metodologia Linker. Referencial teórico No referencial teórico, abordamos o conceito da qualidade da informação em suas dimensões. Além disso, falamos sobre o conceito da técnica Linker e os dois sistemas investigados. O conceito da qualidade da informação é definido pelo conjunto de dimensões, que são considerados na avaliação e usados para medir a qualidade, uma vez que para a literatura, as dimensões são propriedades das qualidades ou característica dos dados. Para medir a qualidade da informação dos sistemas, é preciso seguir alguns critérios. E esses critérios são as dimensões da qualidade da informação. São elas, precisão, segurança, atualidade, completude, acessibilidade, relevância, compreensibilidade, quantidade de dados, eficiência e valor agregado. O conceito da técnica Linker é o encabeamento de arquivos, ou seja, é a integração de informações de duas fontes de dados independentes. Por exemplo, temos dois sistemas, o A e o B, ambos da mesma área de atuação. A técnica, ela vai integrar os dois sistemas e formar um grande banco de dados, um Big Data. Dois sistemas foram investigados, o SWAP e o CIGAP. O Sistema Unificado de Administração Pública, SWAP, Ele é uma iniciativa da equipe da Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Ele tem como intuito disponibilizar um sistema informacional para toda a organização. O outro sistema de informação, ele é também voltado à parte acadêmica do Rio Grande do Norte. É o Sistema Integrado de Gestão de Atividades da Academia, SIGA. Ele foi desenvolvido pela UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E este sistema tem como função regular e coordenar informações a respeito do ensino, pesquisa e extensão. E entre outras atividades ofensadas pelo pacote de módulos presente no sistema. Metodologia. A metodologia, ela foi dividida em duas partes principais. Na primeira, utilizou-se da abordagem quantitativa, em que se coletaram dados a respeito de dois sistemas de informação. Eu já havia visto atendealmente o SWAP e o CIGA, deixados jogando o nome. A coleta, ela deu-se por meio de formulários online no Google Forms, destinados a usuários dos sistemas ativos, ou seja, docentes, docentes e servidores em geral. Na segunda parte, entregou-se a abordagem qualitativa, na qual foi realizada a análise e a comparação entre as respostas de 800 pessoas que foram coletadas no período de 17 dias. Nessa etapa, utilizou-se a frequência total, média, simples e desvio padrão das dimensões, para qualificar qual sistema possui o maior índice de qualidade informacional, de acordo com a maior pontuação. Resultados e discussões Para se alcançar os resultados, como foi dito, foi aplicado um questionário com os usuários dos dois sistemas investigados. As informações colhidas foram somadas e divididas pelo número total de respostas para cada sistema, ou seja, foi aceita a média simples e o desvio padrão das respostas, para se chegar a um conceito de cada dimensão. Com os resultados, foi possível perceber que houveram médias similares e distintas. As médias das dimensões segurança, atualidade e completude, elas foram as mais semelhantes, possuindo médias próximas umas das outras, indicando assim que em relação a uma qualidade informacional dessas dimensões, são equivalentes. Já as médias das dimensões acessibilidade, relevância e compreensibilidade, foram as mais distintas, onde o SUAP possui as melhores médias em comparação ao SIGA-A, indicando assim que a qualidade informacional em relação a essas dimensões no SUAP é melhor. Concluindo, o SUAP é o SIGA-A, eles atuam na área educacional dos institutos e universidades federais, e eles desempenham atividades semelhantes. Contudo, não possuem os mesmos desempenhos quando aferindo as percepções dos usuários, cenário que pode ser melhorado com a utilização da técnica língua, que se torna viável graças às notas satisfatórias alcançadas com a aplicação do questionário. Ou seja, os dois sistemas, eles podem sim se transformar em um grande banco de dados. Considerações finais. A pesquisa, ela teve como objetivo investigar a qualidade da informação em dois sistemas de informação de instituições federais de ensino, e analisar a viabilidade de integração. Então, posso dizer que o objetivo foi alcançado, pois com essa análise foi possível observar que há qualidade informacional dos sistemas, e que os dois permitem a aplicação da técnica língua. Porém, ao longo da pesquisa, foram observadas algumas dificuldades. Seriam elas o curto prazo para desenvolvimento, a disponibilidade das pessoas em responder ao formulário Google Forms, e ainda a dificuldade em encontrar obras brasileiras sobre lincas e obter diversidade de autores sobre a qualidade da informação. E como trabalhos futuros, que podem ser desenvolvidos a partir dessa temática, é a construção de uma proposta de sistema integrado que evite custos na utilização de vários sistemas que possuem semelhança, não só na esfera acadêmica, mas em outras áreas públicas. Obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção.